Galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu vim trazer uma nova addon do Homem de Ferro Iron Man para os mais próximos. Quem não gosta do Homem de Ferro, galera, sinceramente, é um dos meus heróis favoritos. E essa addon-seher adiciona armaduras desde as marcas clássicas até as marcas mais atuais do Homem de Ferro em 3D. Na verdade, vamos dizer em 5D pra vocês. Realista e muito bonita mesmo. Vamos mostrar pra vocês todas as marcas, como você consegue e muito mais. Só peça aquele apoio de sempre pra você deixar o like. Não custa nada, então deixa aquele like, fera. Inscreva-se no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo pra dar aquela forcinha pro canal. E bora pro vídeo, galera. Vamos nessa, galera. Vamos que vamos. Tá, galera? Pra vocês, pra começar, galera. E se todas as armaduras terem o poder? Aqui, ó. Vai ter o Reator Arc, vai ter aqui o Sistema de Operação Jarvis, vai ter aqui o Chip Stark, vai ter o plano de traje de armadura, vai ter o dinheiro, vai ter aqui as itens de voar, né? Eu acho que é tipo uma... E temos aqui as armaduras, tá? Primeiro vamos começar com essa daqui. Primeiro vamos começar essa daqui. Iron Man Mantopack. Esse daqui é o Mantopack, galera. Pode ver que sim, a armadura tá em 3D, a modelagem tá em 3D, basicamente. É meio duro, é meio durinho, né? Mas não é um grande problema pra mim, então. Ó, galera. Essa daqui é a armadura em 3D, ó. Olha o design, galera. A cor tá muito linda, muito bem feita. Aqui, ó. Modelagem incrível, impressionante. E textura também incrível, impressionante, galera. Mas se o cara adicionar umas animações, vai ficar perfeita, galera. Perfeita mesmo, porque ela tá bem durinha. Essa armadura aqui, sinceramente, eu nunca vi do Homem de Ferro, mas é uma armadura branca. Pra quem curte aí, o Homem de Ferro, talvez conheça também. Mach 4? Nossa! Pra quem não sabe, galera, a Mach 4 nada mais é do que a armadura que o Homem de Ferro nos Vingadores Era de Ultron, se eu não me engano. Eu acho que era de Ultron. Ele é bem parecido com a... Não, é nos Vingadores Normal. Acho que é nos Vingadores Normal. É nos Vingadores Clássicos, mesmo, né? Era na Era de Ultron. É bem parecido com a Mach 1. Mach 1, não. Com a Mach 3. Só que tem poucas diferenças aqui. O design e textura incrível, galera. Olha isso, galera. Tá muito realista e muito lindo, galera. Sério, nota 10 na questão. Olha a textura, a modelagem, galera. Tá incrível demais. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver o próximo aqui, galera. Basicamente, esse daqui é o... A Mach 4. A Mach 4 também tem um muito top ali, isso, galera. Ia ser mais legal se ela, tipo assim, fosse numa... Numa mala, né? Igual é mostrado no filme. Mas, apesar disso... Mach 4, não. Mach 3, na verdade. Mach 5, na verdade. Desculpa. Mach 5, galera. Mas, em si, é uma Mach muito linda. Muito bem feita. A textura é incrível. A modelagem perfeita, galera. Sério, é muito realismo. Olha isso, galera. Olha o design disso. Olha o nível de qualidade disso, galera. Tá muito lindo mesmo, galera. Muito lindo. Olha isso. Realmente perfeito, galera. Muito bom mesmo. Vamos pro próximo Mach. Essa é a Mach 6. Galera, por que não sabe? É o final do Homem de Ferro 1. Ele termina com a Mach 6. Que nada mais é do que uma das Machs mais... Vamos dizer, mais fortes dele. E uma nova... Um novo recomeço pra ele. Basicamente, nessa Mach. Em si. É uma Mach muito forte. Olha o design, galera. É bem fiel e bem parecido com a Mach 3 e Mach 4. Só que a única diferença é que o reator dele é um reator diferenciado. Mas, apesar disso, galera. É incrível demais. Muito bonito. Textura impressionante. Modelagem perfeita, galera. Perfeita demais, galera. Muito bom. Vamos pro próximo Mach aqui. Vamos pra Mach 7. A Mach 7 já tá bugada, galera. Não sei por que, mas ela tá bugada. Mach 7 nada mais é do que a armadura que o Homem de Ferro usou na Era de Ultron. Que ela tem até aquele triângulo no peito. Mas é bem parecido com as outras Machs. Mas tá, vamos pular. Essa daqui é a Mach 7. Olha os airesinhos bem bonitos e tal. Mach 3. Vamos pra Mach 3 aqui, galera. É Mach... Essa daqui não é a Mach 3. Essa daqui é a Mach 42. Essa, galera, é a Mach 42. É minha Mach favorita. Eu acho ela muito linda. Ela tem mais dourado, mas é desse amarelado do que vermelho, galera. Ela é aquela Mach com o Homem de Ferro. Ele meio que vem de longe, vem em partes e tal. E aí, tipo, meio que ele só faz o gesto e elas vão vindo. Mas, galera, tá incrível. Textura impressionante. Cor, modelagem perfeita, galera. Tá muito lindo mesmo, galera. Muito lindo mesmo. Mas tá. Outra coisa, galera, que eu vou deixar... Temos aqui, vai ter os repulsores. E, ó, que nem esse daqui é o repulsor central. Ele basicamente só vai explodir o local. Você vai tacar e ele vai explodir, galera. Tem aqui o repulsor normal. Que isso daqui é o mais básicozinho, né? Dá uma explosão menor. Então, como vocês podem ver. Então, vai ter sim. Os poderes das armadoras terão os poderes, mas são bem mais básicos. Mas dá sim pra você poder tá utilizando e tal. Que nem esse daqui, que é o laser. Aquele laserzinho com o Homem de Ferro utiliza. Pra laminar tudo. É, não explodiu. Tem aqui a Molotov, né? Que é o ataque de chamas. Tem aqui o míssel, né? Basicamente, eu acho que é o míssel que ele taca aqui, ó. Aí eu acho que o míssel já dá uma explosão maior. Super propulsores. Super propulsores. Será que serve pra voar? Ah, não. Só o destroy também, galera. Serve só pra destruir. E aqui o pra voar. Que esse gameplay aqui que você vai utilizar. Deixa eu ver se eu consigo planar o voar. Alguma coisa do tipo. É, não mudamos muita coisa, não, galera. Tanto é uma grande mudança. Mas sim, vocês vão ter poderes. Vocês vão poder... Poderes não. Habilidades da armadura que vocês vão poder utilizar. Isso é bem legal. Muito incrível. E muito top. Tá. Vamos para o Máquina de Combate. Tem uma máquina de combate. Bugou, galera. É uma máquina de combate. Deixa eu ver se ela aparece aqui por... No stage de armadura, né? Que talvez vai que ela aparece no stage de armadura aqui, né? E tal. Não, não, não. Tá bugado. Máquina de combate. Descartada da nossa missão. Tá. Vamos pro próximo aqui. Esse é uma máquina de combate. Tem daqui... Esse daqui Iron Man Darth. Eu acho que é. Eu acho que é assim que pronuncii. É uma armadura bem... Diferente. E tal. Não tem um reator. Tem um reator vermelho e tal. Mas tem uma montagem até que bem legal. Parece um máquina de combate, mas não é. Eu acho que é mais uma armadura espacial. Tem jeito de um traje espacial. Porque, ó. A boca já é fechada e tal. Ela é bem reforçada. Tem um olho diferente. Mas não é uma armadura feia, não. É uma armadura bem bonita. Olha o design. A cor. Realmente incrível. Olha isso. Muito bem feita, galera. Olha o design. Textura muito top mesmo. Mas tá. Vamos para o próximo aqui, que é... Deixa eu ver esse daqui, que eu não... Ah, esse daqui. Ah, é a mesma versão dessa, só que uma versão vermelha, dourado e prata. Olha a versão melhorada. Galera, tá muito mais lenta do que aquela versão anterior. Claro, tem um reator um pouco mais diferenciado. A energia dela parece ser uma energia diferente. Ela não tem a boca que as armaduras têm. Mas eu acho que isso acontece por ela ser uma armadura espacial. Não vou garantir tudo 100%, mas é por ela ser uma armadura espacial. Eu nem vi se tem mob nessa área, galera. Tem alguns mobs aqui. Eu vou mostrar para vocês já. Alguns mobs. Tá. Temos também esse daqui. Temos aqui o traje. Que esse daqui é o traje do Monge de Ferro, né? Que parece a Maquil. Mas não é a Maquil. É inspirado na Maquil, esse Monge de Ferro. É uma armadura muito boa. Muito forte também. Mas não é a armadura. Mas está menor do que o normal. É bem parecido. Bem fiel a Maquil, galera. Mas eu não gosto tanto do Monge de Ferro, não, galera. Sendo sincero. Não acho ele bonito, não. Mas tá. Temos também, galera, essa daqui que está 100% bugada. Parece ser a Maquil simbionte da vida. Que bugou. Parece que tem uma gosma jogada nela. Tá, né? Deixa eu para lá isso daí. Temos aqui também essa daqui que é uma Maquil. Deixa eu ver. Maquil. Maquil. Esteve. Essa daqui é a armadura de... Que o Homem de Ferro usa para... Para ficar invisível. Sim, essa daqui é a armadura que ele utiliza. Que tem um poder de ficar invisível. Não é uma armadura tão bonita e tal. Mas é uma armadura basicamente para ser... Camuflar, entre aspas. Bem legal. Não vou falar muito dela. Bem legal. Então, você está aqui, galera. Essa armadura é linda. É uma das Maquil lá. Eu lembro dela. Ela disse, se eu não me engano, ela saiu uma espada em cada braço. E ela é muito top mesmo. Olha o design, galera. A cor, modelagem. Está incrível demais. Galera, muito bem feito. Tá. Ah, tive que... Esse daqui foi o que eu usei agora. Não, esse daqui é outro. Tá. Temos também, galera. Esse daqui. Que é a armadura de... Deferenciada. Parece mais o Powerade. Que é a armadura de ferro. Mas tá. Tem seu charme. Vai quem gosta, né? Eu não gostei não. Sinceramente. Temos por último aqui, galera. A Maquil clássica. Que essa daqui seria a Maquil 3. Do Homem de Ferro e tal. Bem legal. Texturinha bem boa e tal. O único problema é que tem esse risco no meio. Que acaba me... Sei lá. Me dando um tique nervoso da vida. Mas tá. Tá legal, tá legal, galera. Não é... Meu Deus do céu. Mas tudo bem, né? Vamos ver aqui os itens e os mobs. Tá. Primeiro aqui, nós temos aqui o Tony Stark. Ele vai estar aqui, ó. Você vai ter que achar esse Tony Stark no mapa. Que ele vai gerar, ó. Ele vai trocar dinheiro por chip. E planos de armadura. Bem legal, animaçãozinha. Bem bonito, hein? Temos aqui também o Jarvis. Olha que linda a animaçãozinha do Jarvis. Trat Ranger. Meio que ele vai... Olha, animaçãozinha dele colocando a armadura do Homem de Ferro. Bem legal também. Mas ele, ó. Ele vai vender o repulsor e o sistema operação Jarvis. Temos aqui o Hulk Buster. Eu acho que eu consigo entrar nele, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo entrar nele. É. 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 Meio que não deu muito certo, não. Vamos tentar aqui. Vamos clicar nele. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Deixa eu jogar... Deixa eu clicar aqui, ó, nele. É. Deu certo, galera. Sim. Você consegue estar criando esse Hulk Buster. Não tem problema essa cara, porque ela está pra baixo. Então dá pra você usar também o Hulk Buster. Só que você tem que estar criando ele e soltando. Deixa eu ver. Temos aqui o Criador da Adam, que é esse carinha aqui, né? Criador da Adam. Temos aqui os Ladrões, que vão escolar no mapa. Temos aqui os Iron Inimigos. É o Galáctico. Tem também esse daqui, que é o Mandarim. Também tem até o Mandarim. Achei bem legal ter o Mandarim aqui e tal. Mas, tá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Mandarim. Tem mais aqui uns dois, né? Vai ter também o Thanos. Tem o Loki. E, por último, o Tron. Então, galera. Basicamente, essa é a do Homem de Ferro. Espero realmente ter gostado. Tem bastante vilão pra se enfrentar. Tem bastante armadura diferenciada. Então, tem muita coisa mesmo. Tá, galera. Ah, é verdade. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar como é que está... Como é que você consegue os itens. Mas, tá, galera. Você vai ter que achar o Tone Stack ou a Jarvis aqui pra conseguir alguns itens que você vai precisar pra craftar as armaduras em si. Mas, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, aqui, aqui. Pronto. Vamos colocar aqui, ó. Aí, ó. Vai ter os Craft aqui, galera, das armaduras, ó. Pra você craftar, ó. Como elas utilizam. Você basicamente plano, mais chip, mais reator, mais Jarvis. Tem até um escudo aqui pra você fazer os poderes e habilidades também. Então, galera. Basicamente, realmente, essa é uma das melhores armas do Homem de Ferro. Eu deixo na descrição a sua opinião sobre essa ala. Se gostou, não gostou e tal. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Se você vai ter que compartilhar o vídeo todo. Falou e até a próxima.